Os seguintes deputados, deputado Coronel Henrique e deputado Fernando Pacheco, conosco nesta audiência. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos deputados a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater com a empresa Progress Rail, a Caterpillar Company, sobre a adoção de novas tecnologias utilizadas na tração de locomotivos e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mail do senhor Gerson Aires de Moraes, economista, informando que no dia 20 de novembro de 2021, às 10 horas, o circuito turístico Serras de Minas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cajuri, estará reinaugurando a Linha Mineira, num evento que contará com inúmeras autoridades da região da Zona da Mata. Me parece também que, nesse evento, Cajuri estará recebendo as quatro locomotivas, um auto de linha e um vagão doado pelo SESC, oriundas de Gruçaí Campos. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimento dos deputados aqui presentes, deputado Coronel Henrique, deputado Fernando Pacheco, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura em Brasília e à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, pedir de providências para que seja incluída, entre as obrigações da concessionária, e em substituição à construção da segunda pista de pousos e decolagens previstas no contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, de Confins, a implantação de uma linha ferro, VLT, monotrilho, ou trem de superfície interligando a capital mineira, aquele aeródromo. Entendemos, não é, nós, os deputados, que subscrevem esse requerimento, que a principal deficiência do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, é a dificuldade em ser acessado pelos usuários do transporte aéreo. A pista de pousos e decolagens opera de forma ociosa, com previsão de continuar assim por muito tempo. Por outro lado, não há um modal ferroviário de acesso àquele terminal aéreo, ao contrário dos demais aeroportos de capitais do país e do mundo. Há várias possibilidades de conexão usando ramal ferroviário já existente, que passa poucos quilômetros usando o eixo da rodovia MG 010 e da LMG 800, ou conectando a terminais já existentes do trem metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte. Assim, viabilizar, sairia substancialmente o uso de transporte aéreo pela população belo-horizontina e mineira, contribuindo para o desenvolvimento do modal aéreo do país e viabilizando economicamente o próprio terminal. Requerimento também do deputado doutor Jean Freire. Sua Excelência solicita que seja realizada a audiência pública no município de Araçuaí para debater a reativação da Ferrovia Bahia Minas e o impacto dessa medida nas regiões do Vale do Jequichon e Mucuri. Apenas esclarecendo que, recentemente, estivemos em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, com a presença de deputados, de prefeitos, discutindo o tema do retorno da Ferrovia Bahia Minas. Requerimento da deputada Rosângela Reis. Sua Excelência solicita a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater os projetos, bem como as obras viárias a serem realizadas na Estrada de Ferro Minas e Espírito Santo, que liga a região do Vale do Aço, no leste mineiro, ao município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Recentemente, acompanhei, junto com o governador, o secretário Marcata, a superintendente ferroviária, a ida do presidente da Petrociti, José Roberto Barbosa, acompanhado também de diretores da Odebrecht. A Odebrecht é a empresa contratada pela Petrociti para a construção desta ferrovia do Vale do Aço até o Porto de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Sobre a mesa também, requerimento dos deputados Fernando Pacheco, João Leite e Coronel Henrique, que solicitam audiência pública para debater a implantação da escola ferroviária no município de Conselheiro Lafayette. Recentemente, reunimos para tratar esse assunto e tivemos, então, as informações já das inscrições, caríssimo César Mori, nosso líder da shortline, de Lavras até... de Lavras até... Vardinha? Deu uma cãibra mental. E nós vimos já a solicitação de 900 soldadores. 900 soldadores é o pedido das empresas que operam na região de Conselheiro Lafayette, fora demandas de outras mãos de obra. Então, essa solicitação, mais um requerimento... Não? Ok. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Agradeço, portanto, o apoio aqui dos nossos companheiros de comissão. Queria registrar, então, com muito prazer, as presenças dos nossos companheiros. Interessante que... Interessante que tanto o coronel Henrique quanto o deputado Fernando Pacheco lutam pelo retorno da linha mineira, por conta lá da nossa zona da mata, e nós teremos esse encontro proximamente. Ontem, queria relatar aos deputados, recebi a secretária de Cultura de Barão de Monte Alto. E ela veio justamente falar sobre as estações abandonadas, daquele ramal que ia para Manhoaçu. Então, sem dúvida que é algo muito importante essa atenção da comissão e dos deputados da região com a nossa querida zona da mata. Queria registrar com prazer e convidar para fazer parte desta mesa nosso grande líder ferroviário do sul de Minas, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde, César Mori Júnior. Por favor, ocupe aqui conosco. Olha que joia, gente. Nós temos a presença da Janaína Soares Silva Pereira França, especialista em políticas públicas e gestão governamental e assessora da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, representando Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Gostaríamos de convidá-la também para fazer parte desta mesa. Alegria ter conosco, não é? Neste momento, a FAPEMIG, que faz uma parceria com a Secretaria de Infraestrutura do Estado para que tenhamos em Viçosa um centro tecnológico ferroviário. Então, é a FAPEMIG que está trabalhando junto com a Secretaria, com o secretário Marcato, com a superintendente Vânia Cardoso, com o subsecretário Gabriel Fajardo. Muito obrigado, Janaína, pela presença da FAPEMIG aqui. E numa audiência importante, em que nós estamos recebendo, o que honra muito Minas Gerais, as empresas que produzem as nossas locomotivas. Está conosco, eu queria registrar, com muito prazer, a presença da Márcia Cristina Gomes, que representa o Abtec. Eu tinha visto também o Roman por aqui, agora não estou vendo. Ah, Roman, já viu o Roman. O Roman também da Abtec está conosco. E temos também o Wilson Luiz Martins Leal, vice-presidente de Relações Institucionais, representando Virginia Campos de Oliveira, que é a presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros. Muito obrigado pela presença, Wilson Leal. E Andréia Snaff, representante da Caterpillar Company. Ele está aí também, nos acompanhando, Andréia. Muito obrigado, Andréia, pela presença. Na alegria ter você aqui, na audiência da Comissão de Ferrovias de Minas Gerais. Nos acompanha também o professor Antônio Augusto Moreira de Faria, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu indago ao coronel Henrique, o deputado coronel Henrique, se ele deseja fazer uso da palavra. Passo a palavra ao deputado coronel Henrique. Sim, senhor presidente. Boa tarde, deputado João Leite, deputado Fernando Pacheco, os demais convidados. Só para destacar, João Leite, e também sempre parabenizar o planejamento dos temas dessa comissão. E o quão complexa é a abordagem desse assunto. Como envolve tecnologia, como envolve inovação, como envolve planejamento de política pública. destacar esse tema, que foi assunto da nossa última ou penúltima audiência, que era essa questão da tração ferroviária. E esse tema, novamente, é trazido aqui à baila, para discussão. E hoje, com presença importante aqui da FAPMIG, de verificar que a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Minas Gerais, e duas escolas que eu tive a alegria de ter sido aluno, de ter me formado lá, tanto na graduação como no pós-doutorado. E colocar essa nossa mensagem, deputado João Leite, da importância do comprometimento, do comprometimento de V. Exª na condução desse nosso processo, que já começou há algum tempo dentro dessa casa. E nós observamos que Minas Gerais, César More, já começa a contaminar positivamente o Brasil. Nós vemos hoje, e eu repito aqui, que o modal ferroviário já ganha uma importância na estrutura logística, diminuindo o custo Brasil, nos cálculos do Ministério da Infraestrutura. Me recordo, deputado João Leite, quando, com menos de um mês, dois meses de mandato, nós estivemos em Brasília, lá na NTT, conversamos, e lá naquela oportunidade, eles sinalizaram positivamente que esse governo, o governo lá do Ministério da Infraestrutura, com o capitão Tarcísio, que ele iria privilegiar o modal ferroviário. E nós já vemos isso acontecer, e tenho certeza que a contribuição de Minas Gerais, com destaque todo especial, para a confecção do nosso plano estratégico ferroviário, colocando não só a questão do transporte de carga, de passageiros, e com uma vertente muito voltada, eu sempre repito aqui, para o turismo, para o resgate das nossas tradições, e dessa indústria muito potente, que é o turismo em Minas Gerais. Você constantemente recebe, para conversas, secretários de turismo, e os municípios precisam disso. A nossa Zona da Mata, sempre citada aqui, que foi, talvez, a região de Minas Gerais que mais perdeu riquezas com o abandono e a desativação da nossa linha mineira. Portanto, deputado João Leite, deputado Fernando Pacheco, qualquer tema que for tratado nessa comissão será não só um tema importante para Minas Gerais, mas um tema importante para o Brasil, porque esses conhecimentos de vanguarda, que essa comissão capitaneia nessas audiências públicas, enriquece o debate do modal ferroviário no Brasil inteiro. Então, devolvo a palavra à V. Exª, novamente, parabenizando, e desejando sempre sucesso, e colocando a honra de ser um membro efetivo dessa comissão pró-ferrovias mineiras. Muito obrigado. Um prazer para nós também, deputado Coronel Henrique, ainda mais por causa da sua patente, não é? O senhor está acima do capitão Tarcísio. Então, nós estamos sempre contando com a sua liderança para dar ordem no nosso ministro. Vamos ouvir esse querido amigo, lutador, trabalhador pela nossa zona da mata, nosso caríssimo deputado Fernando Pacheco. Tem a palavra. Boa tarde, deputado João Leite, presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Boa tarde, coronel Henrique. Boa tarde, Janaína, o César também, que compõe a mesa, e todos os que estão nos assistindo presencialmente, ou pela TV Assembleia. Eu só quero, não só ratificar, a importância dos movimentos, dessa tão importante estratégia econômica para o transporte, para a economia do nosso Estado e das nossas regiões, e dizer que a cada evento que esta comissão promove, conseguimos com isso criar a capilaridade para o interior do Estado, onde é a necessidade do desenvolvimento também. E o assunto da audiência, que é sobre a adoção de novas tecnologias utilizadas na tração de locomotivas, se soma a tantos outros, que muitas vezes já foram discutidos, e também de outros que ainda virão. Eu, deputado João Leite, falo da ferrovia com um saudosismo, com uma esperança e com uma expectativa enorme. Eu nasci em uma estação ferroviária. Meu pai era agente de estação, e eu nasci dentro mesmo da estação, porque a casa do agente era geminada com a estação ferroviária. E eu tenho a exata noção do que significa, no interior das Minas Gerais, ter esse veículo de transporte de pessoas e cargas, e o quão ele é importante para podermos desenvolver economicamente a retomada da economia. Então, eu quero desejar a todos um bom evento e que possamos dar sequência para que o Estado e a União possam realmente dedicar ações efetivas para a linha mineira, para Rio-Minas e para tantas outras linhas que são necessárias. Muito obrigado, deputado João Leite. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Foi muito boa a audiência. Vossa Excelência nos levou em Cataguases. Foi uma discussão muito rica. E um pouco, assim, um reclame da Zona da Mata. Como que a Zona da Mata viu a retirada dos trilhos. E hoje, sem dúvida, como a Vossa Excelência sempre coloca, é a região que tem a maior oportunidade, especialmente por conta do Porto de Açú, o maior porto da América Latina, e onde são recebidos também os fertilizantes importados, tão necessários para a lavoura. Eu, coronel Henrique, e que hoje todos eles estão sendo transportados por rodovia. Todos sabemos que o frete ferroviário é 40% mais barato do que o frete rodoviário. Para a sua região, crescente o valor do frete, especialmente pelas novas sete praças de pedágio na BR-116. Então, Vossa Excelência e o deputado coronel Henrique que defendem muito bem a região, e sem dúvida que a grande oportunidade que nós temos agora é também pelo estudo da Fundação Dom Cabral, que reconheceu 6 milhões de toneladas de carga na abandonada linha mineira, que agora tem toda a atenção dos representantes da Zona da Mata, deputado coronel Henrique, deputado Fernando Pacheco. Eu queria, inicialmente, então, para que a gente comece, depois, para abrirmos o debate, queríamos ouvir, nós tratamos na última reunião, tínhamos presente o presidente do Conselho do Desenvolvimento de Minas Gerais, a CODENGE, doutor Toscano, e discutimos a questão de recursos, e de recursos também para a tecnologia ferroviária, e nós tratamos também com o GASMIG e CEMIG da possibilidade da tração das nossas locomotivas. E ouvimos tanto a Caterpillar quanto também a Uabtec falar dos estudos já existentes. Eu queria, inicialmente, passar a palavra ao Andréia Snaff, que representa aqui a Caterpillar Company, para que ele pudesse trazer as informações, Andréia, sobre todo esse estudo que a Caterpillar tem feito. Me parece que nós já temos uma locomotiva nos Estados Unidos, e a comissão, então, gostaria de ouvi-lo sobre esses estudos da tração das locomotivas. Por favor, se eu tenho a palavra, doutor Andréia Snaff. Abra o seu microfone, por favor, doutor Andréia. O senhor não abriu ainda. Aqui está aberto, não é? Ok, agora está aberto, doutor Andréia. Agora sim, eu não estava conseguindo abrir. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, em nome da Progress Rail, uma empresa do grupo Caterpillar. Quero cumprimentar o senhor presidente da mesa, demais integrantes, autoridades presentes, deputado João Leite, deputado Fernando Pacheco, deputado Coronel Henrique. Cumprimentar todos os demais participantes que estão participando do evento, que estão com a gente aí no evento, às demais autoridades. Minha colega de indústria, Márcia Gomes, Luiz Carlos. Então, é um prazer para mim poder estar participando desse evento com vocês. Eu acho que, antes de mais nada, é importante dizer que, aqui no Brasil, e mais precisamente no estado de Minas Gerais, nós temos as duas maiores produtoras de locomotivas do mundo. Nós temos a possibilidade de, aqui no Brasil, no estado de Minas, fabricar todo e qualquer produto de última tecnologia presente em qualquer outro país. E, o que é muito importante, além de fabricar aqui no país, também a gente teve a possibilidade de desenvolver a indústria local, a indústria de componentes, permitindo que as máquinas que são fabricadas aqui hoje no Brasil, máquinas de padrão mundial, atinjam índices de nacionalização acima de 50%, 60%. Então, é uma indústria que gera emprego direto, gera emprego indireto e contribui, tanto para a produtividade do nosso país, a gente chama nosso país, é um país de dimensões continentais, e nada é mais eficiente do que o transporte ferroviário ou hidroviário para as grandes distâncias, e também nada é mais amigável ao meio ambiente, por incrível que pareça, por mais que muitas vezes, na primeira visão que temos, como uma locomotiva diesel elétrica, ela pode ser amiga do meio ambiente, mas sim, ela é, quando comparado com os outros modais que hoje estão disponíveis. Comentando um pouco sobre novas tecnologias, que é o foco dessa discussão de hoje, nesse ponto também, eu tenho bastante felicidade em compartilhar com vocês que sim, aqui no Brasil, a gente está apto a produzir o que há de mais moderno no mundo, e na verdade nós já produzimos. Com todo esse esforço que está tendo no planeta para redução de emissões de CO2, como vocês sabem, tem uma grande mineradora brasileira, a Vale, ela fez um comunicado ao mercado, onde ela tem metas agressivas de redução de emissão de CO2, então, ela tem esse compromisso com a sociedade, e ela procurou o mercado, procurou a indústria para construir uma parceria para desenvolver os produtos que possam ajudá-la a encontrar, a atingir essa meta. E eu fico muito honrado e muito feliz em poder dividir com vocês, que no caso da Progress Rail, houve uma decisão da companhia, e a decisão que foi tomada é que nós seríamos o hub mundial de desenvolvimento desses produtos. Então, com essa decisão, a gente vem fazendo um investimento pesado em engenharia, então, nós temos uma unidade de engenharia separada, a unidade de engenharia está localizada em Curitiba, a nossa planta produtiva é na cidade de Sete Lagoas, e como resultado de todo esse esforço, surgiu essa máquina que aparece aí atrás de mim, ela é pequenininha aqui na foto, mas é uma locomotiva de grande porte, é uma locomotiva 100% a bateria, emite zero CO2. Essa máquina foi totalmente concebida e fabricada aqui no Brasil, e ela operou por um ano com sucesso na Vale, operando no pátio, ou seja, fazendo o deslocamento dos lotes de vagões, carregados e não carregados dentro do pátio. Essa máquina recentemente retornou para Sete Lagoas, nós recebemos um contrato com a Vale agora para fazer um upgrade dessa máquina, então, ela vai receber um pacote maior de baterias, e dentro de muito pouco tempo, ela vai estar operando na linha principal da Vale, em uma formação híbrida com locomotivas diesel elétrica. Bom, isso significa que nós estamos na vanguarda, eu poderia assim dizer, nós temos desenvolvimentos fora do Brasil, fora do Brasil também, a Márcia vai comentar, também tem um esforço grande nos Estados Unidos e em outros lugares para buscar novas tecnologias, existem, não existe só a bateria, existem outras tecnologias que estão sendo discutidas, como hidrogênio e outros tipos de células de energia, de retenção de energia, porém, atualmente, a gente pode falar que nós não temos nada a dever do que está acontecendo no mundo. Então, estamos muito ansiosos com tudo o que está acontecendo, com toda essa retomada dos investimentos em ferrovia, a nossa indústria gera todo tipo de trabalho para todo tipo de mão de obra, desde os engenheiros até os mecânicos, ou seja, a gente tem uma gama muito ampla de mão de obra qualificada que é necessária. A gente entende que existe um otimismo muito grande com tudo o que está acontecendo, sejam as renovações das atuais concessões, sejam os novos projetos e a gente fica muito feliz em ver o Estado de Minas Gerais também preocupado e interessado em conhecer novas tecnologias e novas soluções para essa nova carga de investimentos que a gente está por vir. Muito obrigado. Obrigado, Andréas. Estou convidando para fazer parte dessa mesa o nosso caríssimo Leonardo Rodrigues Tavares, conselheiro de infraestrutura da FIENG, e representando a FIENG aqui na Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa. Vejo agora dois representantes aqui da nossa caríssima, o Abtec, a Márcia Cristina Gomes, já há mais tempo em contato com a Comissão, e o Luiz Carlos Roman. Qual falará? Primeiro, Ladies First Roman. Isso, não é? Ladies First. Ok, Márcia, abre o seu microfone. Está aberto, ok. Ok, agora está aberto. Boa tarde a todos, boa tarde deputado João Leite, boa tarde em nome de quem eu cumprimento todas as outras demais autoridades aí presentes, aqui também assistindo conosco. Mais uma vez a gente está aqui, e é um prazer enorme poder ajudar, poder contribuir, poder mostrar o que a nossa engenharia mineira é capaz de fazer, e o que as nossas empresas são capazes de desenvolver para o mundo. Então, nós já estivemos aqui há umas duas semanas atrás, apresentando a solução da locomotiva a gás, e hoje a gente tem um prazer, enorme prazer, de mostrar para vocês a nossa locomotiva bateria elétrica. Bom, e aí, como cada macaco tem que ficar no seu galho, eu vou deixar o Luiz Carlos Roma, que entende tudo de locomotiva bateria, para poder explicar um pouquinho sobre essa locomotiva desenvolvida para o mundo em plataforma global pela Waptec. Aí, Roma, por favor. Eu não sei se o Roma mandou, mandou, Roma, a apresentação? Ah, está no mudo ainda. Tem que abrir o microfone, Roma. Por favor, abra o seu microfone. Ok. Não, Marcia, eu achei que você iria enviar. Me desculpe. Será que a gente consegue projetar aqui? Eu não sei se eu consigo. Inicia contando a história dessa locomotiva, enquanto isso eu tento projetar aqui na tela. Eu acho que o Andrés também resumiu muito bem o que está acontecendo aí no desenvolvimento de novas tecnologias. As empresas do setor ferroviário estão altamente comprometidas com o desenvolvimento de soluções sustentáveis. Existem diretrizes muito fortes para a descarbonização de todos os nossos clientes, quer sejam mineradoras, quer sejam empresas de logística ferroviária, transporte de grãos e carga geral. Então, isso demandou que houvesse um desenvolvimento de soluções alternativas. Então, a estrutura da UABTEC de engenharia é uma estrutura mundial, onde existe uma engenharia presente no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia. A gente está presente em mais de 50 países ao redor do mundo. Então, esta engenharia, ela é uma engenharia integrada e toda a engenharia faz parte do desenvolvimento dos projetos ao redor do mundo. E assim aconteceu com o desenvolvimento da locomotiva que nós chamamos de Flex Drive. Essa foto que está ao fundo, o meu painel aqui, é uma operação com essa locomotiva, totalmente a bateria. Foi uma locomotiva desenvolvida para a operação em trens, em mainline, na linha principal, junto com as locomotivas dieselétricas. E foi um desenvolvimento que a gente fez junto com o Estado da Califórnia e com um grande operador ferroviário americano chamado BNSF, que é o maior operador ferroviário americano, para o desenvolvimento de uma solução à bateria. Então, nós criamos a Flex Drive, que nós chamamos de Flex Drive 1.0. É uma locomotiva que fica integrada a outras locomotivas no trem e utiliza um recurso que nós temos que é um piloto automático de trens que faz com que se otimize a utilização da energia das baterias para salvar combustível. Então, foi um projeto de desenvolvimento de mais de três anos, que nós temos desenvolvimento. Aliás, a Optec, há 10 anos atrás, já desenvolveu uma locomotiva híbrida. Só por questões econômicas, ela não virou produto no mercado. Mas agora, a demanda dos clientes é uma demanda muito forte e vai fazer com que os custos gerais de que o custo de energia em bateria sejam cada vez mais viáveis. Então, para vocês terem uma ideia, essa locomotiva que está apresentada aí, é uma locomotiva que possui mais de 20 mil baterias. São todas baterias conectadas com capacidade de 2.4 megawatts e que foi integrada numa operação ferroviária da BNSF na Califórnia. Então, ela ficou por alguns meses operando na Califórnia, fazendo trens com voltas ou motivas deselétricas e, no final, gerou um reporte de economia de combustível em que foram rodados mais de 21 mil quilômetros em 36 trens com uma economia média de 10 a 12% de combustível. Então, salvou-se de toda a operação do trem, utilizando a energia das baterias, utilizando a recuperação da frenagem do trem, que é um grande quesito na viabilidade econômica, que quando você freia o trem, você recarrega as baterias. Então, o piloto automático que a Obtec tem, ele maximiza a utilização desse freio regenerativo na locomotiva à bateria para que você tenha a geração de energia, vamos dizer, gratuita, que seria dissipada em forma de calor e dissipada em forma de carregamento da bateria. Então, foi um teste dedicado para que a gente desenvolvesse a tecnologia. hoje, a tecnologia é uma tecnologia que está, vamos dizer, pronta. Nós estamos passando para um novo estágio que nós chamamos de Flex Drive 2.0, em que nós estamos expandindo a capacidade de baterias, passando para mais de 7 megawatts. E é importante ressaltar que as capacidades de tração dessa locomotiva, a quantidade de vagões que essa locomotiva consegue tracionar é a mesma de uma locomotiva deselétrica. A velocidade operacional é a mesma da locomotiva deselétrica. A gente pode ler, tem no YouTube alguns vídeos dessa locomotiva operando a 70 milhas por hora, a mais de 100 quilômetros por hora. E a operação dessas locomotivas, elas podem ser integradas com locomotivas deselétricas conforme as demandas dos clientes, conforme a demanda operacional. Que normalmente, por uma viabilidade econômica, os trens têm muitas locomotivas com capacidade de tração de composições muito longas. Então, essa integração da Flex Drive com o piloto automático e com outro produto, que é o Abtec Pursui, que é o Locotrol, nós chamamos de tração distribuída, é possível dentro de um trem você distribuir as locomotivas, fazer com que os trens cada vez sejam mais longos, é uma tecnologia adotada por todas as ferrovias aqui no Brasil e quase todas nos Estados Unidos também, que permite que façam trens como nós temos hoje operando em Carajás com 330 vagões, na Vitória Minas com 240 vagões, aqui na Veli com mais de 100 vagões. também na linha de desenvolvimento tecnológico visando a diminuição das emissões, nós trouxemos para o país agora a locomotiva S44, é uma locomotiva diesel elétrica, já homologada para emissões nos Estados Unidos, nós trouxemos a última geração de motor diesel existente nos Estados Unidos, trouxemos para cá, para a aplicação do Brasil, que envolve economia de combustível, menor quantidade de emissões de gases de efeito estufa e soluções digitais como monitoramento remoto de performance integrado ao piloto automático, a tração distribuída ao locotrol, que eu comentei, que faz com que as ferrovias tenham menos emissões, custos operacionais mais baixos, com equipamentos de excelente manutenabilidade, intervalos de manutenção muito grandes, porque isso tudo impacta na operação e na disponibilidade dos ativos. Então, em termos de equipamentos ferroviários, as locomotivas têm a geração tecnológica de onda existente no mundo, presente no mercado brasileiro, fabricado em instalações brasileiras, no caso nosso em contagem na região da Grande Belo Horizonte. Então, são produtos de sofisticação tecnológica e alinhados com o que está no mercado de ponta na atuação ferroviária. O próximo, por favor. Bom, aqui um pouco do que a gente vê como que é o nosso caminho para a descarbonização. Então, hoje nós estamos com locomotivas diesel elétricas, com motores diesel de alta eficiência para diminuir a emissão, reduzir as emissões e diminuir o consumo de combustível. E o caminho que a gente acredita da descarbonização é o primeiro estágio com uma formação com locomotivas à bateria e locomotivas diesel elétricas, a gente chama de formação híbrida. Um segundo estágio, locomotivas híbridas, que vão ter um motor diesel e vão ter baterias. Isso com o desenvolvimento das baterias e com a maior densidade energética, isso vai ser possível tecnicamente. E o caminho do hidrogênio, que é um caminho que está havendo um investimento maciço ao redor do mundo na produção de hidrogênio. A grande questão é a disponibilização de quantidades de hidrogênio suficientes para essas operações, em que tem dois estágios. O primeiro estágio é a utilização de hidrogênio como combustível, como a combustão nos motores diesel. Em vez dos motores diesel queimar diesel, eles irão queimar combustível hidrogênio como combustível. E a segunda fase são as células de combustível à base de hidrogênio que é a geração de energia elétrica para o carregamento de baterias que serão utilizadas para a tração, que nós chamamos de caminho final, que é o caminho do hidrogênio verde. Então, há um caminho grande a percorrer ainda. Os desenvolvimentos tecnológicos andam de uma forma acelerada, tanto no aumento da densidade de energia, na diminuição dos custos de produção de baterias. E assim vai acontecer com o hidrogênio, com o aumento da escala, vai haver a disponibilização de hidrogênio e a viabilização não somente tecnológica, mas a viabilização econômica dessas operações com locomotivas, vamos dizer, totalmente verdes, sem a emissão de gases de efeito estufa. Bom, a gente acredita que o futuro da ferrovia é uma ferrovia descarbonizada, eficiente e segura e que cumpre a nós a criar esse futuro juntos. Nós estamos bastante animados com o que vem acontecendo no mercado ferroviário, com foco dado pelo Ministério da Infraestrutura, na figura do ministro Tarcísio, principalmente com o programa pró-ferrovias, e as autorizações já estão aí com 20 autorizações, mais de 20 até, mais de 20 autorizações e que está deixando a gente com otimismo, com nível de otimismo bastante elevado e a gente acredita que a gente tem um futuro bastante verde e a gente vai ter demanda provavelmente para poder estar construindo esse futuro. E aqui em Minas Gerais não é diferente, a gente sabe que tem algumas autorizações aqui acontecendo em Minas Gerais, mas entretanto a gente ainda tem a medida provisória, o PL 261 sendo discutido pelo Senado, pela Câmara, mas a gente acredita que isso vai ser resolvido e que vamos estar aí com esse grau de investimento nas ferrovias o mais breve possível. Eu agradeço mais uma vez pela participação aqui e nos colocamos, eu e Roma, à disposição para perguntas. Muito obrigado, Márcia, e nós queríamos mesmo que você estivesse acompanhando, o Roma, a Márcia, o Andréia Snaf também, porque nós vamos abrir aqui um debate e gostaríamos da presença de vocês e nós tivemos oportunidade há alguns anos atrás conversar sobre essa questão, não é, Márcia? E eu dizia para você da expectativa que eu tinha e até com o marco legal que nós construímos em Minas Gerais, dando a possibilidade de autorização de operação ferroviária dentro do nosso Estado, nós fizemos uma audiência recente, 12 trechos turísticos, eles são superavitários, está em primeiro lugar pós-de-cau das Águas da Prata, mas são 12 ao todo, muito, muito, com uma condição muito boa de lucro, inclusive, para o operador. e sem dúvida que esses trechos, eles demandariam uma descarbonização, não é mesmo, Roma? Seria muito interessante, não é, Andréas? Então, eu queria, inclusive, fazer uma provocação para vocês começarem a pensar. Nós temos um trecho, o futuro dele está estudado pela Fundação Dom Cabral já, que é do Belvedere, é o Iotim, mas com uma primeira fase do Belvedere a Olhos d'Água. E é uma região sensível ambientalmente, porque nós temos ali os últimos 2% de abastecimento de água de Belo Horizonte, inclusive abastece o Hospital Biocor, Vila da Serra, e uma locomotiva, por exemplo, a diesel ou a vapor, não seria bem-vinda numa área de amortecimento de manancial. Então, teria que ser mesmo uma energia limpa para operar. qual seria a minha provocação para vocês começarem a pensar, não pode ser ainda esse ano, teria que ser no próximo ano, mas uma locomotiva verde operando esse primeiro trecho, que é um trecho de no máximo um quilômetro do Belvedere, do shopping, BH Shopping, aquela região ali, até aqueles mercados que foram construídos lá agora, mercado de origem, um shopping também, no Olhos d'Água. Então, teríamos ali essa provocação, que vocês fizessem uma exibição mesmo de uma dessas locomotivas, está convidada, tanto a Caterpila quanto a Uabtec, que orgulham Minas Gerais para, quem sabe, fazer uma demonstração ali. então nós faremos esse requerimento às duas empresas para que seja feita uma avaliação, pedimos o apoio da FAPEMIG, o apoio da FIENG, aqui representada. A frente de ferroviagem não precisa nem chamar, estão em todas, o César está aqui já pronto, estão prontos, o Gerson Moraes também já está acompanhando, a Cíntia, Nascimento, lá do, amigos do trem, lá de Três Rios, também que trabalha com o trecho turístico em Três Rios, na linha que ia até Campos, e o Gerson que está anunciando aí o recebimento das quatro locomotivas, interessante como é diesel elétrica, duas, duas diesel elétricas, duas a vapor, para operar na zona da mata aqui com o nosso representante, Fernando Pacheco, o Gerson nos acompanha também. Então, uma provocação, Márcia, Roman, André, Andréas, Naf, para conversarmos, mandaremos correspondência para que vocês façam avaliação. Imaginem uma locomotiva dessas, a montante do manancial do cercadinho, e não produz dano nenhum ambiental. É, sem dúvida, uma honra para Minas Gerais, um orgulho e merecia, não é? Se fosse ainda meu tempo de futebol, merecia um Mineirão, um Maracanã para apresentação, não é? Um palco para um grande espetáculo. E eu imagino que a zona sul de Belo Horizonte, ali no Belvedere, inclusive, estaremos todos nós no dia 6 fazendo uma limpeza desse parque. Veja aqui o nosso engenheiro Marcelo Mota, nos acompanhando aqui, muito bem-vindo aqui à Comissão de Ferrovias. Queria dizer, agradecer também nossa querida TV Assembleia e todos os nossos cinegrafistas, o som, todos trabalhando, estamos chegando aí com esforço dos nossos cinegrafistas, com a produção da TV Assembleia, próximo de 400 municípios, transmitindo essa audiência da Comissão de Ferrovias. Vamos ouvir agora o Wilson Luiz Martins Leal, ele representa a nossa caríssima Sociedade Mineira de Engenheiros, a nossa presidente, doutora Virgínia. Se não tem a palavra, doutor Wilson, pode aí desligar, colocar o seu som, ok, está ligado o seu som. Muito obrigado, deputado João Leite, membros da Comissão Extraordinária e a todos os participantes. aqui represento a Sociedade Mineira de Engenheiros, uma entidade bem mineira, a Rua das Timbiras, com 90 anos de existência e muito ativa, principalmente reunindo aí a sua base de associados, empresas de base tecnológica, comissões técnicas. E o meu papel aqui é muito ouvir, aprender, transformar essa informação aí em conhecimento e depois reagir internamente na entidade para que ela possa corresponder a essas expectativas. Nós temos algumas plataformas no lado da inovação, como o Hub, SME de Engenharia e Inovação, sendo implantado com a Neo Ventures. Apenas um exemplo do que nós já estamos fazendo, a SME é a casa do engenheiro, das engenheiras, arquitetos também. Eu particularmente tenho uma origem ferroviária, sou um engenheiro pré-fabricado, meu pai foi diretor da divisão mecânica da Companhia Mojana em Campinas e me levou para fazer estágio lá, acho que com 13 anos de idade. Então, já tive muita informação, muito convívio com o coração das diesel elétricas, locomotivas G12, motor G12, diesel elétrica, todo o princípio que hoje, obviamente, está muito evoluído. Acabei me formando em eletrônica por ser uma área na época, nos anos 70, bastante promissora e casava com o meu interesse. Eu cito isso apenas porque o meu contato com a G12 me mostrou o poder da engenharia em resolver problemas e o regulador chamado regulador da tração do motor era um dispositivo servo mecânico, servo hidráulico. Imaginem que isso durou não muito tempo e foi substituído obviamente por solução microprocessada, né? Muito da minha área aqui. Isso fica como base assim para vocês mostrarem que eu sou um curioso também, um interessado tecnicamente. Já tive o prazer de visitar a GE no GE Transportes Transportation. Na época ainda não era o Abtec, conheci a fábrica de vocês. Rogério Mendonça foi um colega meu também de trabalho no Senai, eu fui diretor regional do Senai e o Rogério, ele foi um menino prodígio, continuou sendo prodígio e teve uma carreira brilhante aí também no Abtec. Os modelos que vocês estão apresentando aí já de locomotivas mostram uma forte inovação num setor que tem assim um cacoete de tradicional, um cacoete de histórico, mas em absoluto as soluções estão se prendendo ao passado, ao contrário, estão apontando para o futuro e lidando com potências muito superiores a de veículos, né? Aliás, quando eu aprendi um pouquinho de diesel elétrica, alguém conseguiu me explicar o seguinte, ó cara, esse negócio que é diesel elétrica, você tem aí um Fusca de 60 cavalos, então você consegue cambiar essa potência. Agora, quando o negócio vira 2 mil, 3 mil, só se você lidar com a elétrica da coisa, né? Foi, encaixou bem no meu raciocínio na época e hoje nós estamos vendo esses motores aí evoluindo aí para o hidrogênio, para o hidrogênio verde e gostei muito que tanto o Roman como o Antônio Neff falaram da existência das duas fábricas aqui no território mineiro, eu como mineiro adotado e adotivo e também esse, esse FIENG, fico muito satisfeito com esse esforço. Voltando ao caso da SME, é interessante que lá também nós recebemos como parte representante da sociedade ligada à engenharia ou às engenharias, muitas sugestões e pedidos de apoio também para trens turísticos, né? Como o caso da Águas da Prata, eu já conheço alguns outros exemplos também bem sucedidos, gosto de praticar, Campinas de Aguariúna, lá em São Paulo e coisas viáveis. É viável, não é brincadeira, dá para fazer, reunir as duas coisas, ou seja, o turismo, o dilantetismo, a cultura e ao mesmo tempo ser viável economicamente, que é a parte que interessa. Junto ao deputado João Leite, fizemos uma visita acompanhado a presidente Virginia Campos para mostrar como que a entidade pode trabalhar com vocês aí na comissão. Não vou me estender muito, eu diria que o nosso trabalho aqui é sem dúvida apoiar vocês, conhecer melhor, eu terei o maior prazer aí de revisitar a Márcia, o Luiz lá na UABTEC, conhecer essa nova estrutura de empresa. Estou torcendo também, Márcia, para que conseguimos, consigamos, destrancar as ferrovias em todos os seus aspectos, inclusive com os direitos de passagem para tornar realmente o processo impactante. A viabilidade técnica, econômica, sustentável do transporte ferroviário é indiscutível, estamos com o vento a favor. Obrigado, João Leite, obrigado a vocês aí pela paciência e atenção também. Continuamos por aqui. Obrigado. Nós agradecemos à Sociedade Mineira de Engenheiro pela participação, pelo apoio à questão ferroviária no Estado de Minas Gerais. Passo a palavra agora a Janaína Soares Silva Pereira França, especialista em políticas públicas e gestão governamental e assessora da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, representando Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente. Nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todos da mesa, a todos os presentes. É com muita alegria que eu estou aqui representando a FAPEMIG e gostaria de parabenizá-los, assim, porque nós mineiros e o trem nós temos realmente esse encantamento e traz um significado muito grande essa iniciativa do governo, do governo federal, seguida do estadual, por todos vocês aqui, deputados, em especial o senhor, deputado João Leite. o desenvolvimento que isso vai proporcionar é um desenvolvimento que arrasta várias áreas, o turismo, essa diminuição do custo Brasil, enfim, eu não vou me alongar aqui nessa importância, porque eu acho que todos nós que estamos aqui sabemos, temos muita consciência disso, e vamos lutar para que um grande passo que estudo que saia do papel e torne realidade e desenvolvimento para os mineiros. Eu estou aqui também colocando a FAPEMIG à disposição, a FAPEMIG ela, por si só, ela gera conhecimento e desenvolvimento, então a FAPEMIG está em todas as áreas, quer educação de ponta a FAPEMIG está, quer segurança de ponta a FAPEMIG está, saúde a FAPEMIG está, então, é um chamamento mesmo para todo o Estado, para esse olhar para a FAPEMIG que é uma geradora de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento, então, a gente viu nas apresentações aqui das empresas, quanta pesquisa há por trás de todo esse trabalho, então, eu vou ser bem breve, só queria agradecer e colocar a FAPEMIG à disposição e que a FAPEMIG realmente continue a ser essa parceira do desenvolvimento mineiro, porque o conhecimento é a base de toda, de todas, de todas essas áreas, então, é um imenso prazer estar aqui e que a gente continue com esse trabalho, com esse núcleo também de desenvolvimento ferroviário, que vai significar um grande desenvolvimento para a gente, parabéns. doutora Janaína, a senhora tem acompanhado a questão de Viçosa? Sim. Poderia falar um pouco sobre o que acontecerá na Universidade Federal de Viçosa, essa parceria da Secretaria de Infraestrutura do Estado, juntamente com a FAPEMIG e a Universidade Federal de Viçosa e a Frente Ferroviária lá, liderada pelo Gerson, o que exatamente acontecerá, não é? Por favor. Na verdade, foi um projeto que nós fomos procurados pela CEINFRA e recursos da emenda parlamentar do senhor, aqui da Assembleia, e um recurso da CEINFRA também. É um projeto que, na verdade, ele tem vários subprojetos, ele é bem amplo e é um núcleo de pesquisa, de pesquisa que vai ser coordenado pela Universidade Federal de Viçosa. Depois eu posso até dar mais detalhes, mas, assim, de uma maneira mais ampla, vai ter essa coordenação de Viçosa junto à Universidade Federal de São João del Rey. Tem mais duas outras instituições, ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia. Esse projeto foi submetido à nossa Câmara Especial de Avaliação de Políticas Públicas, da FAPEMIG. Ele já foi aprovado e ele está em processo, está nas procuradorias e está em processo de elaboração dos instrumentos jurídicos. Então, é um trabalho que vai ser desenvolvido, vai ser coordenado pela Universidade Federal de Viçosa, com seis grandes frentes de pesquisa, motores, combustíveis. seria até interessante que houvesse um alinhamento prévio junto a essas novas tecnologias que foram trazidas aqui por essas empresas, para que haja um alinhamento e uma conectividade melhor, mais aguçada. Mas é isso, é um núcleo realmente que vai desenvolver pesquisa para subsidiar que as demandas futuras tenham um apoio técnico para que todas as demandas sejam supridas. Demandas de segurança, de manutenção. Então, vai ser um núcleo realmente referência para apoiar todo esse desenvolvimento que, infelizmente, a gente passou por uns anos um pouco esquecidos. Então, vai ser um núcleo que vai realmente, de fato, apoiar e atender essas demandas que vão surgir com o desenvolvimento do modal ferroviário na região. Muito bem, muito obrigado. É muito importante essa iniciativa da Secretaria de Infraestrutura, Assembleia Legislativa. Nós colocamos essa emenda para que acontecesse todo esse estudo. E que bom que nós já temos as nossas empresas em Minas Gerais também desenvolvendo estudos em relação à modernidade ferroviária e também a maneira de tracionar as locomotivas de maneira limpa e tendo agora a parceria da FAPMIG, das universidades federais para todo este avanço importante dentro de Minas Gerais. A FAPMIG tem esse papel importante. me lembro quando fui secretário de Estado do Trabalho e nós fizemos uma parceria com a FAPMIG e formamos em curso superior todos os administradores penitenciários de Minas Gerais. A FAPMIG financiou toda essa formação. Os governos que estávamos, todos tinham formação superior para administrar as unidades penais. então é um papel importante e eu queria sugerir à doutora Janaína que leve a importância da FAPMIG, das universidades também, se ligarem às nossas empresas, essas empresas que orgulham Minas Gerais com a presença delas no nosso Estado, para que a gente continue essa construção. está bem? Gerson, essa locomotiva da Zona da Mata, pede a palavra, César. Hein? Gerson. Gerson quer falar agora. Hein? Vamos passar para ele, não é? A locomotiva da Zona da Mata está recebendo. não é preciso que não vai compartilhar com ninguém quatro locomotivas, duas diesel elétricas, duas a vapor, vai ficar com todas elas em Cajuri, transitante de Cajuri, a Universidade Federal e a Estação de Viçosa. Que bacana. Caríssimo Gerson, você tem a palavra. Muito obrigado pela presença. Obrigado, senhor deputado. Queria, mais uma vez, mostrar aqui a nossa alegria, esse momento para nós é muito importante. Quando a gente vê a participação da FAPEMIG aí, as nossas conversas começaram lá com o professor Evaldo, que é nosso aqui, o professor Evaldo é nosso aqui de Viçosa, a nossa Universidade, foi nosso reitor, um grande amigo que nós temos e a FAPEMIG abriu as portas para essa conversa e acreditou, acreditou no trabalho. E eu fico muito feliz porque hoje nós temos o professor Júlio Viana, que é o coordenador do Departamento de Engenharia Mecânica, que vai coordenar o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais e Viçosa. E aí, já chamamos a atenção do Grupo Jumbo Trilho. Viu, doutora? O Grupo Jumbo Trilho vai construir uma escola ferroviária em nível técnico e também nível superior num terreno que está sendo adquirido aqui na cidade de Viçosa ao lado do Senteve. E ali, os projetos que estão sendo desenhados, elaborados pela PHV de Belo Horizonte, será desenhado o laboratório do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário, com todo o espaço necessário para que esse núcleo possa funcionar atendendo a essa demanda do secretário Fernando Marcato, é o grande sonho dele, além de ter a escola, ter o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico. E esse sonho está sendo realizado através do Grupo Jumbo Trilho, que vai financiar toda a construção e não vai ter um centavo de contrapartida do Estado, todo por conta do Grupo Jumbo Trilho. Além disso, teremos uma estação do VLT, estão sendo comprados seis composições de dois carros da Marco Polo, já estamos fechando o negócio com eles, valor de 15 milhões de reais cada composição, então, um investimento de 90 reais em VLT, é um VLT intercidades, não é aquele VLT de piso baixo, é o piso alto, que pode andar numa certa velocidade atendendo as cidades e também atendendo ao perímetro urbano. Então, nós teremos uma Maria Fumaça, teremos locomotivas, eletrodis, e teremos um VLT à disposição dos alunos que vão trabalhar, estudar, pesquisar no Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico de Viçosa. O que o Grupo Jumbo Trilho deseja é transformar a cidade de Viçosa ali com a questão ferroviária numa vitrine para todo o Brasil. Então, nós vamos levar também essa mesma ideia para Belo Horizonte, para Lavras, Lafayette, enfim, todas as sessões em que está aqui o nosso secretário Fernando Marcato deseja construir, levar essa linha de conhecimento, nessa, nós vamos trabalhar implantar os 17 mil quilômetros de linhas que nós vamos anunciar aqui no dia 20 de novembro. Nós vamos precisar de uma base, uma base de conhecimento, pessoas treinadas, pessoas capacitadas, alunos sendo formados. Então, a nossa escola é que vai ser da, culturalmente, vai ser da universidade, da secretaria de infraestrutura, ela vai abrigar 4 mil alunos. Então, isso tudo está acontecendo porque uma FAPMig um dia abriu as portas para conversar. Está acontecendo porque o deputado João Leite um dia recebeu um bando de loucos, os ferros chatos, né, deputado? Recebeu essa turma no seu gabinete e acreditou no trabalho. Nós sabemos que é através da ferrovia que nós vamos transformar esse país. nós não temos dúvida nenhuma. Obviamente, tem outros segmentos importantes, mas a ferrovia é a mais importante. Então, os mesmos 17 mil quilômetros que foram destruídos ao longo desses 40 anos, 50 anos, nós queremos recuperá-los. E tudo com tecnologia da mais alta, do mais alto nível, com trens de alta velocidade. Então, tudo isso está para acontecer no país. O país vai mudar, nós não temos dúvida nenhuma e será através das ferrovias. No dia 20 de outubro, desculpa, no dia 20 de novembro, eles estão todos convidados para estarem na cidadezinha de Cajuri, que é uma solenidade simbólica. Nós estamos convidando o ministro Tarcísio, o governador Zema, os nossos secretários de infraestrutura e também de cultura, de cultura e turismo para estarem presentes. os senadores, como o senador Carlos Viana, também o Anastasia, nós queremos essa turma toda, deputados federais, estaduais, todas participando desse evento em Cajuri no dia 20 de novembro às 10 horas da manhã. Convidamos também a senhora doutora da senhora representada para vocês ali, nós vamos dar o pontapé inicial à revitalização da linha mineira. Nós sairemos de Cajuri, iremos em direção ao Ouro Preto e da mesma Cajuri iremos em direção com outra equipe para a cidade de Cataguases. É isso que nós vamos começar o ano dessa forma, trabalhando e trabalhando muito. Muito obrigado, viu, a FAPMIG por ter acreditado no projeto, por estar investindo, dando o seu selo, seu aval e pode ter certeza todos vocês que nós teremos um grande centro de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa com apoio, com a parceria da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de a gente poder mencionar, explicitar aqui o que está para acontecer nos próximos dias. Doutor Gerson, quando chegam as locomotivas, o alto de linha e o vagão? É, eu acabei de conversar agora com o André, que é o... na hora de você dar informação para nós, congelou, não é mesmo? Vamos ver se a gente consegue o contato novamente com o Gerson, que deve estar lá próximo de Viçosa e no local com o sinal assim. o dia 28, 9, no primeiro carro. Pronto. Ok? Então dia 20 vai estar tudo pronto. Gerson, só um momento, Gerson. Prontinho. Nós não estamos te ouvindo. Por favor, repita, Gerson. Está ouvindo agora? Sim, agora sim. Ah, sim. nós acreditamos que dia 7, 8 e 9 começam a chegar o material, os carros, tanto as locomotivas quanto os vagões. Nós já estamos preparando a cidade lá para receber, eu acredito que nós teremos um grande número de pessoas, a cidade é pequena, nós temos que preparar lá uma estrutura para receber que está uma emoção muito grande aqui na região. Nós estaremos reinaugurando a linha mineira, deputado. Muito bem. a empresa Transpés Minas é que fará esse transporte desse material de Gruçaí, está certo? Exatamente. Eles foram muito solícitos com a gente, nós tivemos uma reunião com eles, explicamos qual que é a grande necessidade nossa, explicamos a luta que nós enfrentamos nesses últimos 25 anos, eles ficaram bastante sensibilizados, até mesmo que a dona Ruth, deputado, dona Ruth, que é a matriarca lá da família, então eu conversei diretamente com ela, então ela que criou a empresa, hoje ela está aposentada, já tem 40 anos que ela não participa mais da Transpés, passou para os filhos. Aí quando eu fui conversar com o pastor Sandro Gonzales, que é o diretor, ele falou, nossa, você conversou com a minha mãe? Não, se você conversou com a minha mãe, então nós vamos ter que fazer esse trabalho. Então, eles estão fazendo, colaborando com a gente, trazendo de uma maneira muito profissional, muito, nós temos, somos muito agradecidos a Transpés, né, ao pastor Sandro Gonzales, ao André Gonzales, e ao Lucas Gonzales, que é um deputado federal nosso, né, o Lucas também vai estar presente, enfim, nós vamos reunir todas as nossas autoridades para que todos possam ver que em uníssono, numa só voz, num só cântico, né, né, deputado, que a gente vai realmente dar o grande brado, né, de que as nossas ferrovias estão de volta. Muito obrigado, Gerson, parabéns, parabéns a Transpés Minas também, essa grande empresa mineira, que fará o transporte dessas locomotivas lá de Campos, e além das locomotivas, o Alto de Linha e o Vagão, até Cajuri, né, do lado de Viçosa. Quem sabe, né, fará também o transporte da nossa locomotiva verde aqui para o sul de Belo Horizonte, para fazer uma exibição para nós, né. Vamos ouvir o César Mórios Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde. Queria só fazer uma apresentação maior do César, porque ele é o grande lutador e que constituiu a primeira short line em Minas Gerais e, poderíamos dizer, no Brasil, porque ele, a partir da emenda 105 e das legislações, e mesmo antes, ele já trabalhava para a ligação de Varginha, Três Corações e Lavras. Eu gosto sempre de dizer esse número, hoje, o Portal Sul e Varginha, um terminal de carga, chamado Porto Seco de Varginha, transporta pela rodovia para o Porto de Santos 30 mil containers de café. Com a short line, que me parece que operará essa short line, a Ferrovia Sul-Mineira, transportará 100 mil containers de café. Para saber, para todos nós termos consciência do poder das ferrovias, da importância das ferrovias. Então, passo a palavra ao nosso César Mori, responsável por essa grande luta lá na região Sul-Mineira, e também a construção da escola ferroviária nas oficinas da VLI, que foram cedidas ao nosso Circuito Ferroviário Vale Verde, e o trabalho do César é preparar novas pessoas para trabalhar nas ferrovias. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos, obrigado, João. Eu acho que é um momento, nós chegamos num momento muito importante de toda essa batalha, porque quando a gente começou, eu era um louco. Depois foram dois loucos. Aí juntaram mais uns três, hoje nós somos um monte de loucos. Eu acho que é um momento, é um momento importante do país em que eu já não estou mais sozinho, o Gerson já não está mais sozinho, e a gente começa a acreditar que realmente a gente conseguiu plantar uma sementinha e já terminou, e as coisas começam a desenvolver dentro do país. A ferrovia Sul-Mineira foi consequência dessa nova realidade, porque não existia, não existia nada, a gente não tinha nada, então nós fomos obrigados a inovar. Então a ferrovia Sul-Mineira é a primeira operadora independente, é independente e, claro, foi criada para operar a short line, para começar com a short line, mas também trabalha na questão de direito de passagem, que eu acho que é uma realidade que tem que ser finalizada, tem que ser realizada, tem que ser vivida, isso é algo que não pode mais ser barrado como sempre foi, porque o direito de passagem sempre existiu, mas não era efetivado. Então a gente precisa de mudar essa realidade. E eu trouxe também aqui algumas novidades, porque quando o João falou dessa possibilidade da locomotiva verde, o João, sem querer, tornou o projeto de Brumadinho um Green Bond, que é um projeto que pode receber muito investimento exatamente pela questão ecológica. E isso é importante. E nós, da Ferrovia Sul-Mineira, estamos fazendo uma parceria com os pesquisadores de Curitiba, que me procuraram. No desenvolvimento, eles têm um protótipo de uma máquina, que também vai ser muito interessante nesse processo, porque essa máquina faz o processo reverso do petróleo, do plástico. Ela transforma o plástico em combustíveis, novamente. Então você... Hoje nós temos uma questão gravíssima, que é a questão do plástico na natureza. Nós estamos jogando plástico na natureza, jogando um monte de plástico, e esses plásticos a gente não sabe o que fazer com isso. Ele não tem finalidade nenhuma, a não ser a reciclagem. mas, para a gente retirar o plástico de verdade, dar um sumiço nele, a gente tem que transformá-lo em outra coisa. Então essa máquina faz esse processo reverso. Qualquer plástico sujo, limpo, não importa. Você joga ele na máquina, a máquina produz inclusive o seu próprio gás, e a gente está propondo levar ela para a Universidade de Lavras, lá para o Centro Tecnológico de Lavras, já entrou em negociação, e nós estamos agora na busca de parceiros para financiar o desenvolvimento da máquina em grande porte. Nós estamos pensando em fazer uma grande torre para a divisão de todos os combustíveis, óleo, óleo diesel, gasolina, querosene, e ela faz mais alguma outra coisa que eu não lembro, mas produzir tudo isso ao mesmo tempo, só que separado, cada um no seu... que é interessante demais. E eu acho que isso vai contribuir no processo, porque a gente, pequenas empresas vão poder adquirir uma máquina e produzir o seu próprio óleo diesel para rodar a sua máquina e um óleo limpo também. Eu acho que isso é interessante. Com relação à ferrovia mineira, eu acho que essa união que está acontecendo, essa união de todos, das empresas ferroviárias, da indústria ferroviária, do setor público, das autarquias, eu acho que isso é muito importante, porque a gente só vai conseguir desenvolver tudo isso e chegar a algum lugar se todo mundo estiver imbuído, todo mundo junto, lutando junto para conseguir os objetivos. E a gente fala de escola técnica, aliás, nós fomos um dos primeiros a propor, nós acreditamos que a escola profissional, a escola técnica, ela tem que ter também dentro do seu complexo o ensino, o ensino universitário, ou seja, a preparação para um técnico, por exemplo, você tem um engenheiro civil trabalhando em uma empresa, ele quer se especializar em ferrovia, engenharia ferroviária, engenheiro civil, engenheiro mecânico, e não importa. O próprio Cefete, aqui em Belo Horizonte, na época, nos ofereceu essa possibilidade deles fazerem essa pós-graduação dentro da escola ferroviária. Eu acho que isso tudo é uma questão importante, eu acho que a FAPMIC também pode ser parceira nisso, todo mundo pode ser parceiro nisso e ajudar a desenvolver dentro desse sentido, a gente formar profissionais de verdade, que eu acho que é a primeira questão que tem que ser resolvida, porque a gente tem que chegar à hora que a ferrovia começar a rodar, nós temos que ter profissionais, temos que ter profissionais e capacitados. Muito obrigado. Você falou de um termo que tratamos com a Sociedade Mineira de Engenheiros recentemente, e também com o cônsul da Eslováquia, que é um termo muito novo, chamado mineração urbana. E você falou de aproveitamento de plástico, é uma mineração urbana. E, especialmente, a Sociedade Mineira de Engenheiros tratou com a Eslováquia, e o Wilson Leal estava presente, junto com a presidente Virginia Campos, que é o que é feito hoje com a reciclagem de computadores. No computador tem, para informação, muita coisa. Dr. Marcelo, tem ouro, tem prata e outros componentes. Então, hoje, o que está avançando no mundo é a mineração urbana para aproveitamento de tudo isso. E é inclusivo, não é, João? Claro, muito. Então, é interessante essa locomotiva, mas nós precisamos unir, nos unir aqui em Minas Gerais com essa grande possibilidade. Nós começamos, chamando de despertar ferroviária, depois falamos em retomada ferroviária. Hoje a gente fala em revolução ferroviária, uma grande revolução. Veja o nosso caríssimo, professor Antônio, ele falará? Falará, Márcio? Nosso professor falará? Professor Antônio, o caríssimo professor Antônio Augusto Moreira de Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Minas Trílios, tem a palavra. Abra o microfone, pronto. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos os representados pelo deputado João Leite, presidente da Comissão de Platernobias. Antônio. Aqui nós parabenizamos pelo saldo de qualidade que representa tanto a reunião de hoje quanto a última, a penúltima, aliás, reunião da Comissão de Platernobias, tratando de assuntos técnicos importantes que contribuem muito para elevar o nível de conhecimento desenvolvido pela Comissão. eu me lembro muito bem de que no início havia toda essa vontade política dos membros da Comissão de Platernobias, liderados aí pelo deputado João Leite, com esses cursos de sempre, mas havia pouco conhecimento. Eu me lembro de que havia muito boa vontade, mas muito achismo. agora a gente nota que aos poucos vai se desenvolvendo um conhecimento técnico associado ao principal vetor da Comissão de Platernobias, que é a iniciativa política relacionada com a política importantíssima, e a política de transportes. E aí, parabenizando aos representantes, estando da Borda Floresta e da Tequila, eu dou a liberdade, senhores membros da Comissão, principalmente deputado João Leite, de apresentar duas sugestões precedidas de uma informação. amanhã, às 10 horas da manhã, quem quiser pode acompanhar pela internet, o próprio portal da UFMG, será lançado um projeto Inova Verde, uma articulação da UFMG, com o INTE, com o governo estadual, com várias empresas na área de transporte, nós temos a Estelantes, que recentemente robou o grupo Fiat e outros, seriam muito interessantes acompanhar isso, está sendo organizado um hub de empresas, agências privadas, agências públicas, outras instituições, organizações interessadas ao assunto, que começam a funcionar amanhã, a partir das 10 horas da manhã, o Parque Tecnológico de Aveluções, o DLT, ao lado do campus da UFMG na Portuguesa. Repito, quem se interessar, está convidado, pode acompanhar pela Tânia Internet. Especificamente, com relação à comissão para a ferrovias, eu gostaria de apresentar duas sugestões relacionadas com esse aprofundamento da política de transportes que a comissão vem desenvolvendo. um lado, uma sugestão tratando-se de linha à via permanente da ferrovia. Nós tivemos as interessantes exposições de hoje sobre automotivas, complementando outra interessante exposição de automotivas com uma outra tecnologia de duas semanas atrás. é muito bem complementado por uma exposição qualificada, embasada, tecnicamente, acerca das vias de transporte, as linhas, os trilhos, os doentes e o que está com o marketing de subleito, tudo isso. Surgiu o professor recentemente contratado pela UFMG, o professor Romanderson, formado, doutorado pela Universidade Federal do Preto, que tem uma boa tecnologia nessa área de solos, é uma das referências do Brasil. Já esteve na comissão de terrofias um colega do professor Romanderson, é o professor Nilson Tadeu Ramos Lourdes, que é o professor de planejamento e operação terroviária na Escola de Geria da UFMG. Surgiu uma sessão sobre linha via permanente e estrada, entre outros, pelo professor Romanderson Cândido Lá. Outra sugestão até é relacionada com essa onda, essa sanfona ferroviária que vem existindo no Brasil, desativação de linhas ferroviárias e seguindo o movimento pela reativação de linhas ferroviárias. Nessa reunião de hoje surge mais de uma vez a problemática da zona da mata que teve uma vasta rede ferroviária desativada e agora essa tentativa esforçada custosa de desativação. Ocorre, senhores membros, principalmente deputado João Leite, que o excelente estudo sobre desativação de linhas ferroviárias foi feita por uma professora da Universidade Federal de Berlândia, aqui em Minas Gerais, que nasceu aí na zona da mata, na mencionada cidade de Barão de Monte Alto, mencionada hoje em linda reunião. A professora Dilma Andrade de Paula que na infância como eu, como deputado João Leite, como engenheiro Wilson Martins, representante aí da Sociedade do Rio de Janeiro como nossa geração teve a oportunidade de viajar por ferrovias, então sabe se a gente na pele é a falta que isso faz hoje. Então, a minha sugestão ao deputado João Leite seria ouvir essa sessão sobre a história do desenvolvimento ferroviário no Brasil, inclusive essa sequência de desativações tentativas de reativação e uma sugestão para fazer parte dessa revoceria a Barão de Monte Aldense, professora Dilma Andrade de Paula, professor de História da Universidade Federal de Uberlândia, autora de uma interessantíssima tese doutorado sobre a primeira onda de desativação ferroviária no Brasil, aquela que se desenvolveu até 1984. Finalizando, eu gostaria de parabenizar hoje, diante do funcionário público, parabenizar os dois conjuntos de funcionários públicos da Assembleia Legislativa. Por um lado, esse conjunto muito interessante de funcionários públicos eleitos a cada quatro anos, os deputados, os parlamentares também são funcionários públicos. Recebam nossos parabéns, assim como os funcionários públicos de carreira, os concursados que fazem funcionar a comissão da Assembleia Legislativa. Nossos parabéns, portanto, aos funcionários públicos do poder e da Assembleia de Minas Gerais. Obrigado. Professor Antônio, sempre muito gentil e merecem mesmo, nesse dia 28 de outubro, os servidores da Assembleia estão aqui de plantão, acompanhando aqui e transmitindo e registrando e fotografando todo esse trabalho feito aqui pelos agentes políticos. Os deputados são agentes políticos, não, na verdade, servidores públicos. Os servidores, os nossos servidores do Estado de Minas Gerais estão aqui a pé e a ordem trabalhando pelo Estado. Inclusive, nos enviando aqui as participações pela internet na nossa comissão. O professor Pastore, lá de Bicas, Minas Gerais, deseja uma boa tarde a todos e diz que nós precisamos muito da ajuda dessa comissão para levarmos ao conhecimento do governador Zema a importância de rever aquele acordo de indenização pela FCA de R$ 1,2 bilhão para que esses recursos sejam direcionados para estudos e projetos relacionados não só para a linha mineira, mas para outros trechos abandonados pela Ferrovia Centro-Atlântica em Minas e no Estado do Rio. Queria anunciar o professor Pastore, na semana passada, estávamos em Teixeira de Freitas, na Bahia, e a Bahia também reivindica uma parte desses R$ 1,2 bilhão de trechos abandonados na Bahia e eles querem utilizar na retomada da estrada de ferro Bahia-Minas. O outro é o Silvio de Cataguase. Boa tarde a todos. Extremamente feliz em constatar a presença do deputado Fernando Pacheco na audiência pública. Precisamos do apoio integral do deputado dessa causa. Parabéns, deputado Fernando Pacheco e parabéns a todos. Nós queríamos indagar se... César Mori, César Mori, quer completar, por favor. João, eu esqueci de informar uma coisa muito importante. A gente está falando de reconstituir toda a ferrovia brasileira, não só a mineira, e recentemente entramos em diálogo exatamente com o pessoal da Bahia. E eu já tenho uma relação já antiga com o pessoal da Bahia. E nós estamos fazendo um protocolo de intenções onde a ferrovia sul-mineira provavelmente é que vai operar o trem em que a gente está batalhando para colocar o trem de Salvador a Belo Horizonte, trem de passageiros. E já é um projeto que já custou 900 mil reais, é um projeto que já existe, esse projeto está pronto, ele vai ter que ser provavelmente atualizado, mas é um projeto viável. O mineiro tem um pé na Bahia e o baiano tem um pé em Minas Gerais, eu acho que a gente vai ser um novo Vitória Minas aí, provavelmente de sucesso. E a gente espera contar com a compreensão do apoio da própria Veli, que provavelmente vai ser quem vai recuperar a linha, vai trabalhar na linha e vai ser, vai coexistir. então a gente está trabalhando nesse sentido. Eu acho que eles têm todo o interesse nisso, até porque eles estão fazendo o processo de continuação da concessão, renovação da concessão, e é importante esse aspecto amigável e parceiro nesse processo. E lá em Salvador parece que tem mais algumas empresas também, tem mais gente incluída nesse processo e a gente vai formar provavelmente uma SPE. E isso que eu acho que é bacana, para poder fazer um trabalho conjunto. E isso é uma novidade, a gente ainda está trabalhando nisso, acho que vai ser muito bacana. Obrigado. Muito obrigado, César. Nós recebemos aqui também a manifestação do professor Robert Williams, professor da nossa Escola Ferroviária de Lavras. Meus parabéns, estamos acompanhando a memorável audiência pública, avante sempre. O engenheiro Marcelo Mota está aqui conosco, membro da nossa querida região de Diamantina, deve ter saído de Diamantina de trem até Corinto e Corinto, Belo Horizonte, como fez o nosso caríssimo governador, presidente histórico do Brasil, Juscelino Kubitschek. Tem a palavra o engenheiro Marcelo Mota. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos, melhor ainda, é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação, tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Muito bem. meu caríssimo, meu caríssimo, João Leite. Aproxima mais o microfone, por favor, engenheiro. Isso. Meu caríssimo, João Leite, demais componentes dessa comissão, é com muito orgulho que eu venha aqui. E, nesse cumprimento, João Leite, eu quero externar não só o meu respeito, mas também uma coisa que é importantíssima. nós meninos gostamos de história. Nós gostamos de fazer história e retomar a estrada de ferro é um grande passo. Minas não só vai ficar feliz, como vai contribuir com esse projeto. A cada canto que a gente vai, com todas as pessoas que a gente conversa, esse tema é tema recorrente. E com essa possibilidade da locomotiva verde, que coisa bacana, que coisa sensacional. Parabéns, parabéns à Universidade Federal de Viçosa e a todas as empresas envolvidas em projetos, direto ou indiretamente, sabendo que não precisa ir muito longe para dizer que a vocação do Brasil teria que ser e passar pela estrada de ferro. Minha formação de engenheiro, eu estudei muito estradas e nessa época a gente já não tinha mais as estradas de ferro. E é curioso porque a ida para Corinto era uma coisa maravilhosa. Não só para Corinto, eu ia muito ao Rio e passeava de Veracruz que saía de Belo Horizonte e ia no Rio de Janeiro. Maravilhoso, viagens lindas. E o que nós assistimos hoje? Tem alguns aspectos importantes, sobretudo falando do Vale de Ectinho, nós temos uma carência enorme, não só de transporte, como também de estradas. E agora nós temos o lítio sendo descoberto em Itinga. E quem vai transportar o lítio? Assim como quem transporta o granito que sai de Diamantina hoje por estrada, as estradas que não aguentam mais, não comportam mais e sobretudo se você for para Diamantina, pela Serra de Paraúna, você fica horas atrás de um caminhão e vai duplicar isso a hora que tiver o problema do lítio, o transporte do lítio. Que infelizmente, e eu vou pedir licença, tenha o seu beneficiamento em Juiz de Fora, ao invés de ir no Vale de Ectinho. Diamantina faz parte do Vale de Ectinho. E o Vale de Ectinho já entregou para Minas diversas coisas, então é mais um apelo em fazer com que essa linha de trem saia também desse projeto poético, que tão bem em encontros e despedidas o Milton foi tão feliz, mas que saia também para encarar o que ela significa para o povo, para o povo do Vale de Ectinho. Turisticamente falando, quem viaja a Tiradentes e faz aquele percurso ali de Tiradentes a São João, com certeza fica saudosista, em relação à época que a gente podia fazer isso também. e aí o meu sonho, inclusive, quando o Juscelino, atual prefeito de Diamantina, que também chama-se Juscelino, eu tinha encaminhado para o futuro prefeito, fosse ele quem fosse, essa possibilidade de estudar a retomada da linha de trem, ligando como foi originalmente o projeto da construção da ferrovia em Diamantina, o Serro a Diamantina e a Diamantina a Corinto. E por que Corinto? Porque Corinto ainda tem até hoje uma bagagem de mão de obra em Estrada de Ferro, porque como ali era um troncamento, ou seja, distribuía Belo Horizonte, Montes Cláss, Pirapora, enfim, muita gente se formou nessa área. Então, ainda tem muita gente com a história lá, ainda tem muito, por exemplo, torneiros mecânicos, existem especialistas em caldeira, um monte de gente com essa formação ou pelo menos com essa bagagem. Então, seria uma coisa muito interessante. Bom, para não me alongar muito, eu vou terminar da forma que eu comecei. Muito bem. Que é o seguinte, deixa eu só localizar aqui. Acorda, menino. O coração disparou. Vá se vestir rápido, café está na mesa, seu tio já vai passar. O trem sai há cinco horas. Estou indo, mamãe. Nem pensar, pensei. pulei da cama, prijama para o lado, cuecas, meias, calça e blusa, minhas botas marrons e meu casaco de couro. Era a primeira viagem de trem. Destino, Corinto, da padroeira imaculada Nossa Senhora da Conceição. Fomos todos, crianças, primas, risonhas e felizes. A estação, repleta de gente, escondia-se sob a névoa da madrugada. Fumaça saindo da boca, imitávamos a locomotiva. O cheiro de carvão da Maria Fumaça, a profusão de malas, balaios, sacos de roupa e muitas encomendas. Que paraíso. Os vagões limpos, os comissários de bordo, os lugares nos bancos de madeira, merendeiras abarrotadas de lanches maternais. Dá licença. O alvo eram as janelas de guilhotina, revezadas e bravamente disputadas por cada um de nós. O apito derradeiro, todos a bordo. Atenção plena, repassadas as recomendações, o ar puro, o verde sorridente e o azul do céu que corria levando suas nuvens. Maria soltando fumaça, rasgava o chão. A vida avança rumo ao novo. Esperança, sonhos, desejos, pitadas de amor. O que será, Corinto? O cenário descortinava-se. Na sucessão de fotografias impressas na mente e em emoções que ficariam grudadas na alma. Saudade. Corinto, Augusto destino a antecipar sonhos elíseos. Penúncio de um espaço-tempo a ser trilhado. Trazíamos sonhos diferentes em som e sabor, cheiro e toque e com a intensa cor do amor. Isso aí. Muito obrigado, Marcelo. Veio trazer poesia, uma poesia mesmo para essa audiência. Indago a Uabtec, indago a Caterpila, se ainda desejam fazer uso da palavra. Roma, muito obrigado. Nós estaremos encaminhando um pedido para que vocês avaliem a possibilidade de uma apresentação da Locomotiva Verde no Belvedere, um estádio lotado para ver essa maravilha. e sabermos que nós podemos perfeitamente ter uma linha de trem, uma ferrovia amontante do manancial de água sem ele ser contaminado, poluído. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês receberão esse requerimento da comissão. Márcio, estou liberado, Márcio? Nós é que agradecemos, deputado. Um abraço. Parabéns, viu? Nosso orgulho pela essa querida empresa, viu? Tem o nosso agradecimento a esse trabalho de vocês com tanta excelência, viu? Agradecer também a nossa querida Sociedade Mineira de Engenheiros, com a presença do Wilson Leal. Muito obrigado. Um abraço à nossa presidente, doutora Virginia Campos. Andréas Naf, quer se manifestar? Andréas, representando a Caterpila. Por favor. Agradecer o convite, me colocar à disposição e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Receberá também o pedido, viu? Para a apresentação da locomotiva no grande estádio, com muita torcida. Muito obrigado, muito obrigado à nossa querida Fapemig, por esse trabalho junto às ferrovias e esse centro de excelência tecnológico ferroviário na Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado. Nesse final, queria agradecer também o meu querido César Mori, lutador, batalhador. E queria agradecer o Márcio Rezende, assessor dessa comissão, está aqui, fiel aqui do meu lado, professor Humberto Guimarães, consultor, preparou todos esses requerimentos. Ricardo Coutinho, meu assessor, está aqui. A Luana Esperotto. Luana? Luana está lá, olha. Ela que permitiu a entrada de todos para participar. Sara Torres, repórter fotográfica, está aqui, olha. Fica de pé aí, Sara, para a gente ver. Fica de pé aí, olha. Obrigado. Viu, Sara? Sara já está colocando todas as fotos dessa audiência no almg.gov.br. Gilmar Alves, cinegrafista. Cadê a fera? Olha lá. Isso aí, gente, já pegou muito frango meu lá. A câmera dele na beirada do campo, ela fica rindo ainda, está vendo? Ficava repetindo, gol, João Leite falhou e tal. Não é, Gilmar? Otávio Fernandes, cinegrafista. Aí, Otávio, obrigado. Viu? Humberto Inácio. Esse é pré-histórico, gente, aqui. Cinegrafista. Leandro Alcântara, auxiliar de câmera. Obrigado. Viu, Leandro? Abelê, gente, olha que linda lá. Beloniso do Santos, auxiliar de serviços gerais. Ela que higieniza os microfones aí, não é? Com todo o cuidado. Fábio Lopes, operador de som. Cadê a fera, Timaya? Não está presente, não é? Está o Bruno Bruce aqui, que trabalha comigo também. Muito obrigado, Bruno. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Celso.